Pedra da baladeira vem do rancho ar Força ligado pra ir na danqueta Pedra da baladeira vem do rancho ar 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 Eu já cantei esses títulos lá por fora Pra senhor, pra senhora, pra quem vive me escutar Eu cantei isso na Ilha da Madeira, a madeira é verdadeira, também vai nos ajudar, nossa minha, a pedra da madeira, a pedra da madeira, a madeira, a madeira, a madeira, a madeira, eu me envolvo na grandeza dessa data, preciso falar na prata, pra noite se bratear, eu vou ver o lugar que marcha bonito, em São José do Medito, lugar espetacular, mas vou saber lá, eu cantei isso na cidade de Mossoró, pra o povo do Caricó, que eu acho espetacular, tem uma coisa que eu juro no evangelho, que a pedra da madeira, que o reino tira o primeiro lugar, e o sol que marcha bonito do Caricó, que a pedra da madeira, que a pedra da madeira, é verdadeira, a mandira, a madeira, a im别ar, mas a smarterica é o certo amor, na grandeza dessa data, Deus me deloca-lo, eu cantei isso na cidade de Mossoró, eu crio lá, o Senhor que desse ar matters into the eighth or another of Indust classics, although Charles do Medito, Ciao alegre da madeira, a布ain Moçó, que é um movimento mestrandela, que diz são os deprimidos diferentes 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 E assim você, Isso é um grande paulo jużi de Papa do Caricó, que o boludo do Caricó é médio, O povo aplauda como o mestre da escola A Geraldo Zé Viola que é a dupla, o mesmo par Essa plateia ajuda o nosso sucesso Que além de pagar ingresso, ajuda a gente a cantar O mundo novo é um show lembrando agora É terra dentro de escola que tem por que espanar Essa cantiga que o novo é estimulado A deleita para a dama que assistiu ao lhe cantar Agora eu sabia que a gente vai ver A festa da barragem, a festa da barragem, a festa da barragem A festa da barragem, a festa da barragem Tem gente, eu falei que é mestre de muito brilho É mestre também, seu filho de Vênus, mestre de guerra Eu estou vendo a culpa, a porta de alívio Carvalho por me expulir, quando é hora de operar Carvalho por me expulir, quando é hora de operar Eu vou agradecer ao doutor Gil Brunei, que poeta eu já cantei em São José, seu nome lá É grande mestre da cultura nordestina, que se forma delicida, não é preciso cantar Carvalho por me expulir, quando é hora de operar Carvalho por me expulir, quando é hora de operar O Benesque é um per Имpeito, que poeta eu já cantei em São José, seu nome lá E tem um brilho, um sol trazendo a glória E o cantador que vem de fora pra cantar nesse lugar Mas vou saberá Vai pra lá de reino, que a senhora faz a beira E o irmão fez o ar É uma nevinha, mulher de muito valor Que esperou e o cantador até parou, pode cantar Eu agradeço a nossa amiga nevinha Me lembrei de mamãezinha que sabia pinzear Mas vou saberá Vai pra lá de reino, que a senhora faz a beira E o irmão fez o ar Vejo o simbolo, filha de sírio do grangueiro Tá gravando o violeiro, porque tem que gravar É uma cantina que de repente é o seu choro Seu pai já me deixou, mas eu não vou pegar Mas vou saberá Vai pra lá de reino, que a senhora faz a beira Vai pra lá de reino, que a senhora faz a beira Você falou do grande sírio do grangueiro Que também foi meu parceiro e certinho, ele veio amar A sua história do carimbinho e do brilho Deu até uma feita e ganhou a torna do seu lar Vai pra lá de reino, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira E o irmão fez o brilho da luta, que a senhora faz a beira Quero dizer que seu trabalho é muito lindo Que esse povo está pedindo para o próximo voltar Muito obrigado ao prefeito, nosso amigo Nesse caminho que eu sinto, eu preciso relatar É um prefeito que tem um projeto novo Que está ao lado do povo que é aqui que vai lidar Muito obrigado a quem cantou com a gente Eu fiquei muito contente, não dá nem para comparar Como a plateia, agradeço minha alma e peço uma salva de palmas Para a cultura do povo lá